Oi pessoal, como eu falei no vídeo anterior, havia alguns pré-requisitos para você trabalhar dentro de uma aeronave, até então como enfermeira. O primeiro ponto que é todas as meninas elas tinham que ser solteiras e não poderiam ter filhos. Outro ponto muito interessante que todas haviam de trabalhar com luvas brancas. Também outro ponto muito questionado é que todas as mulheres deveriam ter a altura e medidas, peso, num padrão praticamente de modelo e de Miss. O que mudou de lá pra cá? Bom, com o passar dos anos, em 1970, aí sim a nossa profissão foi reconhecida como aeromoça. Mesmo assim, nós éramos muito mal pagas e éramos muito subordinadas aos pilotos. Até que entre 1960 e 70, alguns sindicatos, sindicatos da aviação, criaram os sindicatos das aeromoças e com o decorrer dos voos, alguns homens também começaram a ser contratados. Então foi isso que mudou quando regularizou, quando surgiu realmente em 1970, a nossa profissão como aeromoça. O que mudou de pré-requisitos de lá pra cá? Altura e peso. Ainda pedido altura e peso de forma, numa proporção? Sim, muitas companhias pedem 10 quilos a menos do que o peso. Não que isso seja um fato marcante para uma contratação, mas colabora dentro de um perfil que a companhia aérea tá buscando. Outro assunto, você pode casar, você pode ter filhos? Sim, você pode casar, inclusive existem pilotos e comissárias, comissárias e comissários casados, entre eles dentro da mesma companhia ou entre outras companhias. E a vida segue normalmente, com filhos e tudo mais. Então a única coisa que ficou do resquício dos anos antigos, na época que surgiu a profissão, pra hoje, é que sim, a gente não pode estar muito fora do nosso peso, mas não que haja exatamente um padrão a ser seguido. Tanto que, muita gente me questiona, mas Carol, eu vi uma aeromoça gordinha voando na aeronave, ela mal passava no corredor. Algumas empresas resgatam, chamam essas meninas que estão fora do peso para uma reunião e encaminham para um atendimento, um acompanhamento nutricional, médico, por quê? A aeromoça, ela tem um milhão e até mais de um milhão, muitas e muitas e muitas dificuldades na área da saúde. Pra se adequar, o sexo feminino trabalha muito com hormônios, ciclo menstrual, Existem, então, vários fatores que intervêm na nossa saúde quando a gente está num ambiente pressurizado, que são as aeronaves. Mas esse vídeo falando sobre a pressurização e os efeitos da aviação no nosso corpo, eu vou falar pra vocês depois, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra mim, curte, curte aqui o canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Bons voos!